Salve, salve, rapaziada! Entro aqui no vídeo na busca de um script de Blocks Fruits funcionando ou dois executores atualizados aí como o Codex Delta. Os links deles três vão estar aqui na descrição, vocês vão entrar lá no meu site, vão cair no post e vocês vão pegar qual script que vocês querem, qual executor que vocês querem e esse daqui vocês conseguem farmar literalmente o que vocês quiserem aqui, tá? Eu só tenho que ligar pra ele farmar aqui o Cia Beast, né? Teleporta o Cia Beast aqui, ó. Teleportou, aí eu boto pra ele usar as skills aqui e ele vai ficar farmando pra mim, beleza? Pega o script aqui na descrição ou lá no meu site. Ele deu uma voltinha aqui pra trás pra ele não morrer, né? Quando ele tiver com a vida cheia, ele volta ali e finaliza, tá bom? E bom, quando vocês clicarem no site, no link lá do post, vocês vão cair nesse site bem daqui. É muito simples passar por ele, tá? Vocês vão selecionar qual executor vocês vão querer ou o script em si, tá bom? Quando vocês clicarem no link, não importa qual executor seja ou qual script seja, vai cair numa página parecida com essa daqui, mano, e os três vocês vão fazer a mesma coisa pra pegar, tá? Vai cair aqui provavelmente Tese da Vida ou outro site, tanto faz, tá? Vocês vão descer aqui embaixo até aparecer isso daqui, ó. Clica na imagem acima para liberar o seu download, mano. E aqui é muito simples, tá? Vocês vão clicar nesse anúncio, ele vai abrir o anúncio, mano. E o esquema é você ficar na página do anúncio em torno de 10 a 15, 20 segundos. Olha aqui, como vocês podem ver, o meu nem foi, mano. Mas o de vocês provavelmente não vai, né? Aí vocês abram o anúncio aqui e conta lá na página do anúncio 20, 10 segundos aí e volta aqui. Se não for, faz isso de novo, mano. Que ele vai liberar esse botãozinho aqui, ó. Baixe aqui. Abriu o anúncio, vocês fecham, né, padrão? Aí vocês vão cair aqui nesse outro, Horoscope on Day, mano. Vocês vão descer lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. E vai ter a mesma coisa. Clique na imagem para liberar o download, tá bom? Aí vocês vão clicar, ele vai abrir aqui o anúncio e outra aba. Aí vocês esperam aqui, mano, 10 a 15 segundos, tá bom? E volta lá na página. Aí ele vai liberar o download para vocês lá, tá? Vamos ver se ele liberou o download aqui para mim. Estou descendo aqui embaixo. Como vocês podem ver, já liberou o padrão, mano. Vamos clicar embaixo aqui. Fechou o anúncio. E o último link, mano, que é muito simples. É a mesma coisa do primeiro, tá? Vocês vão descer lá embaixo, desce aqui, ó, e clicar no anúncio, mano. E ele vai abrir em outra aba ou na mesma aba, tá bom? Aí quando ele abrir, vocês esperam, ó. Esse daqui abriu em outra aba, mano. Então é interessante o quê? Se vocês não quiserem ver, vocês abram as abas aqui, ó. E fiquem esperando nessa parte aqui, tá bom? Espera 10 segundos e volta lá na página que ele vai liberar o download. Vamos ver se foi. Ó, como vocês podem ver, não foi. Então clica no anúncio de novo e espera. Agora liberou. Quando clicar aqui, vocês vão abrir o Mediafire, tá bom? O Mediafire do script ou dos dois executores. Tanto faz aí. Ou no Codex 605, no Delta 605 ou no próprio script aí de farmar fruta, tá bom? Então vamos baixar aqui o Delta. Vocês podem baixar tanto faz, qualquer um. Se eu não me engano, o Delta tá 100K. Então é o melhor de todos aqui, na minha opinião, pra você farmar, tá? Baixou ele. Vamos abrir ele. Terminou de baixar, vamos abrir ele. Desinstalar qualquer tipo de Roblox que vocês tenham instalado anteriormente. Mesmo que seja a versão mais desatualizada dele, tá? É bom você desinstalar a versão e instalar a nova. Abriu. Bom, vocês vão entrar aí numa conta secundária e vão entrar em qualquer jogo que vocês queiram, tá? Eu vou estar entrando no Blox Fruit, na versão do Kitsune. E ao entrar no jogo aqui, como vocês podem ver, o meu não pediu K, tá bom? Se eu não me engano, aqui até o momento ele tá 100K. Então é só você literalmente baixar e instalar ele aí. E vocês vão conseguir usar scripts, né? O jogo pode ficar bem, bem lagado, tá? Porque aqui depende da sua otimização do seu computador. Por isso que eu recomendo vocês virem nas configurações aqui. E deixarem o negócio assim sendo automático, mas no manual aqui, ó. Eu deixo mais ou menos no 3 ou em 4 barrinhas aqui. E fica suave, mano. Se você estiver jogando sozinho, eu deixaria até no mínimo aí, né? E vamos estar executando o script aqui, tá? Vou estar vindo aqui no Execute do Clipboard. Ele provavelmente vai executar, se eu não me engano, não tem K, tá bom? Como vocês podem ver, já tá funcionando aqui. Você consegue farmar literalmente tudo que tá funcionando aqui na nova atualização. Mirage, Raça V4, Farm Adverses. Aqui no General, você consegue farmar o novo modo aqui, ó. O Seer Event. Aí ele consegue farmar tudo aqui da nova atualização, tá bom? Além disso, tem Devil Fruit aqui pra você conseguir farmar, tá bom? Você bota aqui o Outdoor Devil Fruit. E, mano, como vocês podem ver, ele já guardou a fruta que eu tava no inventário aqui, tá bom? Aí, se eu não me engano, você vem aqui na função ou de combate, cadê? Você vem na função de combate e bota aqui o Esp de Devil Fruit, beleza? Aí, ó, como vocês podem ver, tem uma Falcon Fruit aqui. Aí você olha pros lados, vê se tem alguma outra fruta. Se eu não tiver ela guardada no meu inventário, ela vira o quê? Ela vira Raid, né? Aí você vem aqui na função de Devil Fruit, tá bom? E você alinha aqui o Bring Fruits com Outdoor Fruits. E, como vocês podem ver, ó, Outdoor Fruits e Drop. Aí ele vai pegar a fruta, se eu não me engano. Se não tiver, ele vai dropar ela, né? Aí você bota pra farmar Raid aí com essas frutas que você conseguiu, beleza? E, bom, rapaziada, como vocês podem ver funcionando tanto o Codex quanto o Delta, executem aí os inscritos que vocês quiserem. Sejam felizes aí. E é isso, então. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.